Terras Desoladas Terras Desoladas Terras Desoladas Terras Desoladas Foram cinco historinhas lançadas em 2022 Entre fevereiro e março de 2022 E a Panini trouxe aqui em 2023 Acho que lá no comecinho do ano E traz histórias legais, sabe? Eu comprei, obviamente, numa promoção Não estava esperando muita coisa A Panini trouxe em capa dura Então isso encareceu o produto Mas... Se você gosta do cenário, acho que é Mais um gostinho Nessa viagem E se passando em momentos Antes e depois da série principal E aqui, bem, a gente tem histórias Que são de autores interessantes O Stephen The Night Faz o Wolverine e a Viúva Negra Ethan Sachs, Gavião Arqueiro Ricky Doak O Senhor das Estrelas E o Thoron Grunberg O Dr. Estino E tem desenhos do Ibrahim Mustafa Roberto Ibrahim Roberto Brent Pableys, Július Rota E o Elby Bem, são cinco histórias que Durante a leitura Eu achava que ia ser mais Mais previsível Mas deixou aquele gostinho De que cada uma dessas Dessas linhas Poderiam ter desenvolvimento Poderiam ter mais Mais coisa Poderia continuar Bem, primeiro a gente tem um Wolverine lobo solitário Carregando o filho Do, o filho bebê Do, do Hulk Por essas terras desoladas E tal Ele fica pensando Se ele deveria matar Esse bebê Já que ele matou Toda a linhagem Do Hulk E enfrenta Enfrenta Motoqueiras O Gavião Arqueiro Elas passam um pouco Antes das histórias Da série original A gente começa com O Arqueiro já cego Enfrentando o Caim Marco O fanático Ele é salvo Pelo, o Gavião Arqueiro É salvo Pelo Demolidor Que aqui ele é o Stick Treinando Inclusive ele treinou O Gavião Arqueiro Depois que o Gavião Perdeu a visão E aí o Gavião Recebe uma missão De invadir a casa Do tentáculo Nas montanhas Retalho Retalho de sabre Em Aidahu E aí é um Arqueiro cego Com treinamento ninja Contra os ninjas Do tentáculo Pegando para essa Simples sinopse Que eu dei Ela é bem Assim como A do Wolverine São todas histórias Bastante simplinhas Com missões Bem pontuais Que tem que ser resolvido Em uma única edição Mas que desenvolve Sabe O personagem Desenvolve Essa O drama De cada um deles De Terem sobrevivido Ao massacre Por serem Ignorados Pelos vilões Por serem Pensarem que não valerem Que não vale a pena Por eles já estarem destruídos Psicologicamente Então tem todo um arco O Wolverine Com o filho do Hulk O Gavião Arqueiro Com essa Esse resgate De ser um herói Enfrentando esses Esses ninjas Com uma liçãozinha de moral Depois a gente vai Para o Senhor das Estrelas Achei o Senhor das Estrelas Inicialmente mais fraco As próprias histórias Do Senhor das Estrelas Nesse cenário Pós-apocalíptico Tenta Mostrar Que o resto do universo Sem os Vingadores Sem o planeta Terra Também Estava sofrendo Seus próprios Reveses E o Senhor das Estrelas Ele começa a ter Sonhar Ou ter visões Com várias pessoas Que morreram Que eram Dos Guardiões da Galáxia E aqui Nos X-Men Ele vai encontrar Vários desses Vários dos seus Ex-colegas Amigos A Kid Pride O Cyclope E outras pessoas Mas Não é Não é Mera imaginação Do Senhor das Estrelas É um grande vilão Do próprio cenário Dos X-Men Que está preso Na sala No cérebro Na sala do cérebro E eu achei legal Sabe Que Esse elemento Eu acho que É uma das histórias Mais fraquinhas Desse encadernado Que menos empolga Mas Essa revelação No final Mais do meio Para o final da história Achei bem interessante E a forma como O Senhor das Estrelas Acaba Superando Esse desafio Aí a gente vai Para o destino O destino Depois que O Caveira Vermelha Foi Destruído Ele resolve Ele mesmo Tentar dominar O mundo Afinal Ele dominando o mundo Ele vai trazer a paz Que o mundo precisa Pelo menos isso Na cabeça dele E aí ele acaba chegando Numa cidadezinha Estranha Estranha Aqui Eu esqueci O que estado Que é e tal Mas é uma cidade Que parece meio Meio uma cidade Do interior Da Europa Que vai lembrar Até se for ver Um pouco As representações Da Lativeria As pessoas estão Vivendo lá Vidas Comuns Simples Mas Sem grandes problemas Ou o problema cotidiano E eles não E eles não sofrem A interferência De nenhum vilão De nenhuma gangue Que está espalhada Pelas terras desoladas O destino tem Uma jornada Em busca de um elemento Específico Mas ele vai Revelando coisas Dessa Dessa cidade É interessante A forma como As coisas Que acontecem Claro Não é nenhuma Grande revelação Mas pela diversão Da Dos elementos Que estão sendo Revelados Seja um vilão Que está por trás De tudo Ou a forma Como o destino Ele trata O seu próprio passado Mas Funciona É bastante funcional Por fim A gente tem uma história Do que se passa Na Flórida Com o rei lagarto Dominando tudo E ele enfrentando A viúva negra Uma das viúvas negras Que está aqui Em busca De um fazenda Tentando fazer um resgate E aí tem Basicamente Ela lutando Contra Um dinossauro Mais um lagarto É um dinossauro Também Bem Todas essas histórias Ela tem Acho que O Senhor das Estrelas Tem uma pegada Um pouquinho mais otimista Mas todas elas Trazem esse peso Dramático Esse peso Melancólico De um mundo destruído Esse peso Do sobrevivente Sabe Esse É Todos os personagens Aqui Tirando o destino Eles eram heróis Em algum momento Na Terra Existiam heróis na Terra Quando Esse planeta Foi devastado E foi loteado Os heróis Sobreviventes Que são esses personagens Eles tiveram Que Se adequar Se isolar Se esconder Porque eles mesmos Não poderiam fazer Frente ao que está acontecendo Então eles guardam Esse peso Melancólico Do trauma Do sobrevivente Do trauma De alguém Que foi para a guerra Sobreviveu E não pode fazer nada Não pode E não pode mais E acho que Captura bem O elemento Do cenário Esse elemento Psicológico Do cenário Enfim Gostei Me surpreendi Claro Não é grande coisa Mas eu acho que Uma leitura Despretenciosa Se você curte Esse cenário Das wastelands Dessas terras Desoladas Do velho Logan Acho que é uma Uma pegada Bem interessante E se encontrar Em promoção Vale bastante a pena Então eu vou Ficando por aqui Terras desoladas Comentem Vocês leram isso Essa revista Leram O cenário Vocês gostam Desse cenário Pós-apocalíptico Inclusive do velho Logan No presente Depois o retorno dele Nesse futuro Totalmente zoado Conversa aqui A gente conversa Pelos comentários Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba o preço do Onde eu falo sobre Filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal A sempre trazer Coisas novas Assim como Terras desoladas Que Bem Eu acho que Eu não compraria Se não tivesse Num valor Mais baixo Pelo menos Com alguma promoção Mas enfim Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente guarda sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias Recomendações Então são episódios De certa forma temporais Procure o Spotify O Rekordade Ou qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos